Bom, como eu sempre falo, eu trago pra vocês aqui tudo que acontece no meu dia a dia, tudo que acontece no mundo do consignado, tá? Muitas coisas acontecem diariamente e esta semana que se passou, nós atendemos uma cliente, tá? Onde ela realmente pedia pra que nós fizéssemos um levantamento pra ela e verificasse se havia a possibilidade de liberar algum tipo de valor, tá? O cliente realmente estava numa situação muito delicada, bem apertada financeiramente, precisando realmente de dinheiro pra ontem, não era nem pra hoje, era pra ontem, certo? Então aí foi aí que entrou o nosso trabalho, tá? Nós solicitamos a essa cliente que enviasse o quê? O extrato de empréstimos, olha a importância do portal meu INSS, tá? Quem não tem o portal, providencia, faça a sua senha pra que você tenha acesso ao portal meu INSS. Essa cliente nos enviou o extrato de empréstimos, certo? É através do extrato que nós conseguimos analisar a vida deste aposentado, deste pensionista, deste BPC Loas, tá certo? Ela, de cara, assim que nós olhamos o extrato de empréstimos, já identificamos o quê? Uma margem disponível. Então ela tinha margem e nem sabia, tá? Olha a importância de realmente acompanhar o portal. Ela tinha margem disponível. Ela também pagava alguns empréstimos. Ela tinha no total seis empréstimos, certo? Deste seis empréstimos, nós identificamos que dois daria pra fazer a renovação, tá? Nós conseguimos fazer um refinanciamento destes dois contratos. Lembra que eu sempre falo pra vocês? Contratos antigos, contratos com taxa de juros que não estejam baixa, tá? No caso dessa cliente foi exatamente isso que aconteceu. Eram contratos antigos e não estavam com taxa de juros baixa. Consequentemente, deu pra fazer a renovação, tá? E aí nós fizemos as três operações pra essa cliente. Dois refinanciamentos e o contrato novo, a margem que ela tinha disponível. O valor total liberado pra essa cliente foi de R$3.600,00. Olha que valor maravilhoso, certo? Pra situação dela, resolveu muito. Essa cliente ficou extremamente satisfeita. Nós também, né? Nós como correspondentes, nós estamos aqui pra ajudar. Pra realmente trazer algum tipo de solução. E neste caso, foi um caso que realmente foi muito gratificante. Porque nós conseguimos ajudar essa cliente, de certa forma, através desses três contratos, tá? E o melhor de tudo, pessoal, foi aprovado rapidamente. Eu atendi essa cliente na quarta-feira. Na sexta-feira, ela já estava com o dinheiro das três operações na conta, tá? O contrato novo foi super rápido de aprovar. Depois só ficou aguardando os dois refinanciamentos. Mas, ou seja, na sexta-feira, essa cliente já estava com o dinheiro na conta das três operações. Olha que situação legal. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, pessoal. Por quê? Nós estamos aqui realmente à disposição, certo? Pra quê? Pra tentar ajudar vocês de alguma forma. Se caso você quiser que nós fazemos um levantamento do seu benefício, se realmente dá pra renovar algum contrato, se você tem margem disponível, tem pessoas que tem margem do cartão benefício e não sabe que pode utilizar, chama a gente aqui, ó, através do WhatsApp. Pode nos chamar que nós vamos fazer um levantamento. Mas, lembrando, precisa ter o extrato de empréstimos, tá, pessoal? Se não tiver o extrato de empréstimos, a gente não consegue analisar todos os contratos que você já paga, a gente não consegue identificar se tem uma margem. Essa cliente, é como eu falei, de cara nós já identificamos que ela tinha uma margem disponível, certo? Porque ela conseguiu nos mandar o extrato de empréstimos, tá bom? Então, se você quer um levantamento, pode nos chamar aqui através do WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Muitas pessoas têm o cartão benefício ainda disponível porque não contratou. Então, se é o seu caso, nos chame que nós vamos fazer um levantamento pra você passar exatamente qual o valor que você pode sacar, tá certo? Então, se você quer um levantamento pra você passar, tá certo?